Todos vocês que são fãs de histórias criminais estão acostumados a escutar que muitos detentos não cumprem em reclusão toda a pena a qual foram sentenciados, pois são beneficiados pelo livramento condicional. Isso ocorre conforme os códigos penais dos seus respectivos países. Muito bem, normalmente para eles terem esse benefício, existem alguns requisitos legais a serem analisados e atendidos, como, por exemplo, o cumprimento de um percentual mínimo da pena, que é um tempo variável, a gravidade do crime cometido e sua eventual reincidência, o bom comportamento, bom desempenho no trabalho que lhe foi atribuído e, em alguns locais, aptidão para promover a própria subsistência mediante trabalho honesto. Enfim, meus caros, obviamente que não pretendemos aqui apresentar todos os detalhes dessa legislação, mas isso nos interessa pelo caso criminal de hoje, que envolve a liberdade condicional de Albert Flick, solto em 2014 aos 73 anos. No caso dele, o juiz que lhe concedeu o benefício da liberdade, levou em consideração, principalmente, a idade do Sr. Flick. Pois, estatisticamente, conforme um estudo da Comissão de Sentença Norte-Americana relacionado ao comportamento criminoso, no caso dos ex-detentos com menos de 21 anos de idade, a taxa de reincidência na criminalidade é muito elevada e beira os 70%. Contudo, apenas 13% dos infratores com mais de 65 anos foram presos novamente após sua libertação. Como vocês já imaginaram, para o relato sobre esse tal Albert Flick estar sendo apresentado aqui, é que ele está dentro destes infames 13%. Um homem velho cujos hábitos violentos de uma vida inteira o transformaram numa exceção à regra. Eu sou o Marcos, sejam todos muito bem-vindos. Se gostaram do conteúdo, cliquem em gostei, considerem entrar para o nosso clube de membros. Os vídeos novos aqui saem em primeira mão para os membros. Dá um confere ali em todos os benefícios, fechado. É isso, recados dados. Vamos aos fatos. Sua primeira condenação por assassinato ocorreu quando ele estava vivendo no estado do Maine e trabalhando como empregado em uma fábrica de rosquinhas há 19 anos. Foi quando Sandra Flick, de 35 anos, sua esposa na época, lhe enviou os papéis do divórcio, que Albert foi escoltado pela polícia para sair do apartamento onde eles viviam juntos até então. Só este fato nos dá a ideia de um relacionamento doméstico violento e abusivo por parte dele. Nas semanas seguintes, eles discutiram muitas vezes sobre a custódia de seus dois filhos, cujas identidades e idades não foram divulgadas, mas que certamente tinham menos de 12 anos. Então, três semanas depois, em 29 de janeiro de 1979, ele retornou sozinho ao imóvel, supostamente apenas para pegar os seus pertences. Mas, infelizmente, o homem interpretou essa ocasião como uma oportunidade para se vingar de Sandra. Então, ele levou consigo um canivete. Segundo Elsie, a filha de 12 anos, de Sandra, fruto de um casamento anterior, ela estava no apartamento nesse dia. E quando a discussão entre o padrasto e sua mãe começou, ela se escondeu em um armário, de onde presenciou o violento ataque que ele realizou. A menina afirmou que Albert conseguiu imobilizar a sua mãe, torcendo o braço dela para trás, nas costas, ao mesmo tempo em que ele tapava a boca de Sandra. Essa menina, diante da gravidade dessa briga e o risco evidente que sua mãe estava correndo, saiu desesperada do apartamento e pediu socorro. Assim, um vizinho próximo foi até o lar dos Flick para saber o que estava acontecendo e prestar ajuda, se necessário, claro. O homem, no corredor do prédio, cruzou com Albert, que estava com a roupa e mãos sujas de sangue, e que fugiu dizendo que não queria ter feito aquilo. Contudo, para Sandra Flick já era tarde demais. O vizinho a encontrou coberta de sangue, mortalmente ferida pelos 14 golpes que recebeu. Ela, antes de morrer, somente teve tempo de declarar que seu assassino era o seu próprio marido. Albert foi preso e respondeu por este homicídio, sendo posteriormente sentenciado a 30 anos de prisão. E é interessante saber que, durante o julgamento, a família dele testemunhou a seu favor, afirmando que ele era um bom homem, mas que havia crescido em uma atmosfera de violência. A defesa buscou uma sentença mínima, alegando o impacto emocional do divórcio. Porém, o juiz Harry Glassman disse que as pressões que o Sr. Flick enfrentou antes do assassinato eram as mesmas que muitas outras pessoas que se divorciam enfrentam, sem recorrer à violência física. No ano seguinte à sua condenação, seus advogados ainda apelaram ao Supremo Tribunal de Justiça do Maine, questionando os procedimentos pré-julgamento. Sua não admissão do crime ter sido intencional e premeditado, e ainda uma suposta insuficiência das provas. Porém, o tribunal não encontrou erros no julgamento e confirmou o veredito emitido. Dessa pena, ele cumpriu em regime fechado 21 anos, sendo posto em liberdade por bom comportamento no ano de 2000. Em 2 de junho de 2007, ele foi acusado de agredir uma mulher que ele estava namorando e, posteriormente, furá-la com um garfo, na tentativa de intimidá-la para que ela não o acusasse ou testemunhasse contra ele. Quando ele foi preso em Portland por violência doméstica, houve então acusações formais de ameaça criminal, agressão e agressão agravada. Porém, essa última foi descartada mais tarde como parte de um acordo. Dois meses depois, ele foi acusado de adulterar o testemunho de uma pessoa, também de violar sua condicional. Assim, ele foi condenado a cumprir mais seis meses de prisão. Por fim, sua liberdade condicional foi parcialmente revogada e Albert recebeu nova pena de dois anos de reclusão que ele começou a cumprir em março de 2008. E aqui, caríssimos abduzidos, já podemos concluir que o sistema prisional falhou em relação a proporcionar qualquer tipo de mudança positiva no caráter dele, arrependimento ou até mesmo medo, servindo unicamente para sua restrição física. Pois é. Em 2010, depois de sair da prisão mais uma vez, ele agrediu outra mulher em seu apartamento na cidade de Portland. Aparentemente uma situação bem similar à anterior, com ele empunhando uma arma branca e sendo preso e novamente condenado a dois anos de prisão. A mulher disse às autoridades que ela e o Sr. Flick estavam discutindo quando ele a golpeou repetidamente com uma faca para, em seguida, persegui-la com uma chave de fenda, o que talvez fosse ainda mais agressivo. Felizmente, ela conseguiu escapar e a polícia, quando chegou ao local, encontrou esse seu velho conhecido tentando se enforcar em uma saída de incêndio do prédio. Mais uma vez, ele se sentou no banco dos réus, ocasião em que a promotora Catherine Tierney pediu ao juiz para condenar o Sr. Flick a cerca de oito anos de prisão, argumentando que seu persistente comportamento violento em relação às mulheres não mudaria e que, claramente, a condicional não estava funcionando. E é claro que todos nós concordaríamos com a promotora que, com base no histórico disfuncional dos últimos 30 anos do agressor, concluiu que havia um enorme risco à segurança para as mulheres e para a sociedade quando se tratava de Albert Flick. O seu oficial da condicional, Troy Thornton, também disse ao juiz que o Sr. Flick era um indivíduo extremamente violento quando se tratava de relacionamentos com mulheres era evidente para todos que o passar do tempo e o seu envelhecimento físico não o tinham modificado. Suas tendências violentas não diminuíram, como acontece com muitos outros criminosos. Contudo, ao ser julgado em 2010, o juiz optou por sentenciá-lo a apenas quatro anos de prisão, observando que, quando fosse solto em 2014, o Sr. Flick teria por volta de 73 anos. A seu ver, seria um idoso inofensivo. Nas palavras de Robert Crowley, juiz do Superior Tribunal de Maine, em algum momento, o Sr. Flick vai envelhecer e perder sua capacidade de se envolver nesse tipo de conduta. Então, encarcerá-lo além desse tempo não me parece fazer sentido. Em 2014, após cumprir essa sentença de quase quatro anos, proferida pelo juiz Robert Crowley, o homem voltou às ruas apenas para violar sua liberdade ao ameaçar uma mulher. Nem foram esclarecidos os detalhes desse novo episódio do ex-presidiário perseguindo sua vítima pelas ruas, com uma chave de fenda nas mãos, gritando ameaças à mulher, até ele ser detido. O resultado desse novo ataque foi ele se declarar culpado, mais uma vez, e ser enviado de volta para a prisão até 2016. Pois é, parece piada, né? Mas, finalmente, em 15 de julho de 2019, Flick sentou-se ao lado de sua advogada Alan Loboso para responder por mais um crime, um segundo feminicídio. Depois de sair da prisão em 2016, se não nos enganamos, ele se mudou para a área de Lewiston, uma cidade a 58 quilômetros de distância de Portland, sempre no estado de Maine. Foi lá que, dois anos depois, ele conheceu uma mulher chamada Kimberly Dobby, uma mãe solo de 48 anos de idade que vivia temporariamente em um abrigo de sem-teto com seus dois filhos, garotos gêmeos de 11 anos. Recuperamos a informação que Kim, como era chamada, era uma professora que, ao ficar desempregada, decidiu se mudar para Lewiston. Consta também que ela era uma mãe responsável e uma pessoa muito agradável, que, por uma fatalidade da vida, estava passando por uma situação financeira muito difícil. Nesse período, ela conheceu Albert Flick, que estava vivendo no mesmo abrigo, e eles travaram uma amizade, por assim dizer, até meio superficial, como mais tarde testemunharam outras pessoas. O Sr. Flick aparentemente pagou algumas refeições de Kim e dos seus meninos nos primeiros dias deles no abrigo. Esse convívio deu origem, na cabeça doentia deste velho criminoso, a um sentimento que ele dizia ser romântico. Contudo, isso era unilateral, pois Kim não estava de maneira alguma interessada naquele senhor. Laura Kirkland e Kathleen Cormier, amigas de Kim, disseram que ela foi persuadida por Albert Flick, que parece ter desenvolvido uma obsessão por ela, seguindo-a do abrigo para a biblioteca pública, onde ela ia com frequência para auxiliar os filhos com as atividades escolares e organizar a sua própria vida, buscando uma moradia e benefícios do governo aos quais ela tinha direito. Visto que o Sr. Flick começou a segui-la e chegou a falar que se ela não tivesse os meninos, certamente eles poderiam ficar juntos. Kim se assustou e começou a comentar com outras pessoas que se sentia assediada e até ameaçada, porém, ela nunca o denunciou à polícia. Na verdade, como ela estava há poucos dias de mudar-se do abrigo para um apartamento em Farmington, cerca de uma hora de distância, sua expectativa é que o desconforto ocasionado pela presença do velho Flick logo iria terminar. Assim, Kim foi bem objetiva ao falar para ele da sua partida e que ela não precisava da ajuda dele para transportar as suas coisas, muito menos da sua companhia na nova casa. Como podemos imaginar, Albert Flick não recebeu bem essa notícia, então ele foi ao supermercado Walmart e comprou duas facas. Em 15 de julho de 2018, Albert Flick seguiu Kimberly até a lavanderia onde ela ficou algum tempo, com seus meninos cuidando das roupas. Depois de passar várias vezes na frente do estabelecimento, como as imagens das câmeras de segurança registraram, o velho Flick atacou Kim quando ela saiu para a calçada, golpeando-a pelo menos 11 vezes com uma faca. Os gêmeos presenciaram o assassinato da própria mãe sem conseguirem impedir o crime. Flick foi acusado de assassinato após ser solto do centro médico central do Maine, onde havia sido internado na emergência. Com dores no peito, depois de ser abordado por transeuntes que tentaram ajudar Kim, o detiveram até a chegada da polícia. Quando ele foi a julgamento por esse crime, um ano depois, como mencionamos, ele já estava com 77 anos. Os jurados levaram apenas 40 minutos para condená-lo, mesmo que não tenham sido informados do seu histórico de violência contra as mulheres. A pena dessa vez foi fixada em 25 anos, no mínimo o que corresponderá à prisão perpétua no caso dele. E aqui, caríssimos, fica o questionamento, né? Aquele juiz lá que o liberou, falando que ele estaria velho demais para cometer qualquer atrocidade, tem culpa no cartório? Muito bem, pois esse juiz aí, o Sr. Crowley, aquele lá que previu erroneamente que o envelhecimento tornaria Albert Flick um homem melhor, não chegou a ver o velho criminoso voltar à justiça, pois ele mesmo se aposentou em 2010, no mesmo ano em que ele proferiu aquela sentença leve ao nosso protagonista. Sabemos que na época, ele foi amplamente elogiado por advogados, outros juízes, e até mesmo pelo pai de um assassino condenado, que escreveu uma carta para agradecê-lo por tratar a família dos criminosos com dignidade. Obviamente que nem todos concordaram com a benevolência do juiz em relação a um homem com um extenso passado de violência doméstica, desde a morte de Sandra Flick. Em 2019, a imprensa tentou obter uma entrevista com esse juiz em função da trágica morte de Kimberly, porém, o ex-juiz, que atualmente advoga em empresas privadas, se negou a falar. Venhamos e convenhamos, né? Vai falar o quê? Quanto a nós, concordamos com Elsie Clement, a filha de Sandra, que declarou em relação ao último crime de seu ex-padrasto. Acredito firmemente que isso poderia ter sido evitado, pois não havia razão alguma para esse homem estar nas ruas em liberdade. Assim, encerramos o caso de hoje. Espero que você tenha apreciado o conteúdo. Muito obrigado por sua companhia. Até o próximo episódio. E aí E aí Obrigado.